Olá, boa noite. Uma mulher morreu após ser brutalmente espancada na serra. Ela também foi violentada. O repórter Vitor Zicolotti tem detalhes ao vivo deste caso bárbaro pra gente, né Vitor? Boa noite. Isabela, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Infelizmente um crime bárbaro mesmo, que chamou muito a atenção ali no bairro São Diogo, na serra. A mulher, a vítima, ainda não foi identificada. Mas no vídeo não, mas uma fotografia do corpo dela começou a se espalhar pela rede social e o que chamou muita atenção é a brutalidade, a forma como a vítima foi assassinada. Ela tinha marcas de tortura e estupro, além do pedaço de madeira que foi inserido nas partes íntimas dessa mulher. Infelizmente uma situação muito grave. A vítima também teve as pernas amarradas e foi copiada com uma pedra na cabeça, que foi deixada inclusive ao lado do corpo. Uma pedra muito grande que dá a proporção aí do quanto de sofrimento que essa mulher passou. Foi uma equipe do SAMU que entrou em contato com a Polícia Militar, estava ainda tentando fazer o atendimento a essa mulher, mas assim que a equipe da Polícia Militar chegou ao local, infelizmente ela já não tinha resistido a esses ferimentos todos, né, essa brutalidade toda que aconteceu. Segundo informações da Polícia Militar, essa mulher, essa vítima, seria uma pessoa em situação de rua, pois, segundo os moradores, ela teria sido vista pela manhã andando ali na região de São Diogo. A Polícia Civil, né, claro, vai investigar o caso e a gente vai acompanhar também para saber mais detalhes de quem fez ou por que fez essa brutalidade toda com essa mulher. São essas as informações iniciais. Isabela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. E prender essas pessoas, né, que crime terrível. Obrigada, viu? Olha, gente, uma mulher perdeu 60 mil reais no golpe do Pix. O criminoso se passou pelo filho dela, pediu dinheiro emprestado pelo WhatsApp em seis ocasiões diferentes. A vítima, uma servidora pública, não desconfiou. O suspeito acabou preso em Goiânia. O golpista conseguiu tirar 60 mil reais da vítima, que é uma mulher de 57 anos. Ela trabalha como servidora pública e mora em Vila Velha. O bandido entrou em contato pelo WhatsApp, dizendo ser filho da mulher. O criminoso se passou pelo filho dessa vítima, entrou em contato com ela, solicitando ali quantias de dinheiro, alegando um problema qualquer, falando que estava precisando de um dinheiro para pagar um boleto, para pagar uma conta, para pagar um serviço. E a pessoa, naquele momento, acreditou que, de fato, era o filho dela. O criminoso ali também falou que aquele era outro número que ele estava usando. Então, a vítima fez transferências bancárias, totalizando aí as transferências para seis contas bancárias, no valor de 60 mil reais. O criminoso, de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil de Goiás, em Aparecida de Goiana, na terça-feira. Foram as investigações da Delegacia de Crimes Cibernéticos do Espírito Santo, que levou à identificação do criminoso. Durante as buscas na casa do suspeito, foram apreendidos computador e equipamentos eletrônicos. E a gente percebe que, nesses golpes de WhatsApp, verificando se é em relação a PIX, conta falsa de WhatsApp ou WhatsApp clonado, que, na grande maioria dos casos, os criminosos são de outros estados e, nesse caso, não foi diferente. Ele foi preso, se reservou ao direito constitucional de permanecer calado. Então, infelizmente, a gente não tem a motivação do crime. A Polícia Civil Capixaba não conseguiu recuperar o dinheiro tirado da vítima. As investigações, agora, pretendem identificar se as contas bancárias usadas pelo golpista eram de comparsas ou se ele roubou dados de outras pessoas. A Polícia Civil agora vai identificar se essas contas, em nome de outras pessoas, são de pessoas que, de fato, também participaram ali para o crime ou se o criminoso usou dados indevidos dessas pessoas e criou ali contas em bancos digitais, contas falsas se passando por essas pessoas. Segundo a Polícia Civil, o golpe do WhatsApp é praticado com muita facilidade. Por isso, atitudes simples podem evitar que se caia neste tipo de crime. As pessoas em casa devem confirmar se quem está conversando com você é realmente aquela pessoa. Uma simples ligação telefônica vai resolver. E, possivelmente, o criminoso vai falar que está com algum problema no sinal, algum problema de internet e não consegue atender naquele momento. Isso daí a pessoa já tem que desconfiar. Só faça transferências para pessoas que você comprovar a autenticidade. Um alerta importante, né? Obras de reforma e manutenção da UFES estão prejudicados. É que a universidade deixou de receber 8 milhões de reais em verbas do governo federal. Dando uma volta na Universidade Federal do Espírito Santo, não é difícil encontrar alunos que pontuam necessidades de melhorias. Pintura nas paredes, portas, janelas que estão estragadas, que não abrem. Falta verba até para alimentação. Então, quem fica aqui o dia todo, às vezes, tem que comer, paga caro, não ancha aqui perto. Além da parte estrutural, alguns laboratórios essenciais na formação acadêmica também precisam de atenção. No dia que a gente faltou energia, ficou um tempo sem aula, porque algumas disciplinas necessitam do laboratório de informática e os computadores simplesmente não funcionavam. O pessoal consegue trazer notebook, mas aí descarregou, não tem tomada para poder carregar. Os problemas relatados pelos alunos, segundo a universidade, são consequências dos cortes e bloqueios que a instituição sofreu do Ministério da Educação. Desde 2014, de 2014, 2015, 2016, a gente começa a ver um decréscimo importante no orçamento das universidades. Acredito ser uma questão de prioridade. Então, há ações consideradas pelo governo federal, mas prioritárias e que levam a cortes, por exemplo, importantes no orçamento do MEC. Segurando de um lado, ajustando de outro, os programas educacionais, como bolsas e pesquisas, por exemplo, não foram cortados, mas sofrem com a falta de melhorias. Estamos priorizando a manutenção do nosso programa integrado de bolsas. Esse não será afetado nesse momento. Muito menos a assistência estudantil. Estamos também priorizando a manutenção das bolsas de assistência estudantil. Teremos que, em algum momento, efetivamente, talvez diminuir alguns serviços. Vamos medindo isso ao longo do ano. Também na expectativa de que esse orçamento seja desbloqueado. Mas a consequência imediata, nesse momento, é o remanejamento, a reprogramação daquilo que está planejado como investimento. Investimento em obras, investimento em equipamentos. Esses, sim, nesse momento, estão afetados. Dinheiro que deveria estar aqui na Universidade Federal do Espírito Santo vai para outra instituição ou, então, até mesmo, é bloqueado. E aí, como é que fica a situação? Você viu a fala dos alunos, do vice-reitor da UFIS, mas a questão que fica, o questionamento é, em algum momento, por conta disso, a UFIS pode fechar? Eu queria tranquilizar toda a comunidade acadêmica, aos capixabas, que, nesse momento, o cenário, ele não mostra isso. Nós estamos com as contas ainda com dificuldades mais controladas. Ainda que o cenário seja difícil, seja de restrições, nós temos confiança de que nós finalizaremos nossas atividades de maneira regular até o final desse ano. Moradores reclamam da falta d'água em vários bairros da Serra. Os moradores de Boa Vista 2 enviaram vídeos que mostram a situação por lá. São pias lotadas e torneiras secas. A situação é bem parecida em Boa Vista 1 e bairro de Fátima. O problema seria a consequência de um serviço de manutenção emergencial realizado pela CESAM. 130 bairros foram afetados em Vitória, Serra, Aracruz e Fundão. Esse serviço, segundo a CESAM, já foi concluído na segunda-feira. De acordo ainda com a CESAM, três bairros na Serra estão sendo abastecidos por caminhões pipa. A empresa pede que os moradores que estão sem água informem o problema pelo telefone 115. Agora, olha só essa imagem. O carro segue na contramão e bate de frente na carreta. Esse foi um dos graves acidentes que aconteceram no interior do Espírito Santo. A batida impressiona. Repare que momentos antes, o carro segue na contramão e atinge a carreta em cheio. O acidente aconteceu na BR-259, em Baixo Bandu. No veículo estava a servidora pública Maria de Lourdes Ferreira, de 57 anos. Ela seguia para a cidade de Aimorés, em Minas Gerais, onde trabalhava e morreu na hora. A suspeita é de que a servidora tenha passado mal ao volante. Maria de Lourdes era natural de Belo Horizonte, onde será sepultada. O motorista da carreta passou por teste do bafômetro, que não apontou presença de álcool no sangue. Ainda no noroeste do estado, uma pessoa morreu em outro acidente parecido. O carro teria invadido a contramão e bateu de frente com a carreta. José Ronaldo Barcelos, de 36 anos, que conduzia o carro, morreu na hora. A violência do impacto foi tamanha que a carreta tombou na rodovia e a carga de madeira ficou espalhada na pista. Um terceiro veículo que seguia logo atrás não conseguiu frear e também se envolveu no acidente. O motor de um dos carros foi arrancado. A batida aconteceu na rodovia que liga Nova Venécia e São Gabriel da Palha. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Na região do Caparaó, um caminhoneiro morreu preso às ferragens em outro grave acidente. O caminhão tombou após bater em árvores e também em uma estrutura metálica. Foi na BR-262, em Iuna. A vítima, identificada como Antônio Jorge de Paula, de 66 anos, teria perdido o controle da direção. Os bombeiros foram acionados, mas já não havia mais o que fazer. O corpo do caminhoneiro foi levado para o serviço médico legal de Cachoeiro de Itapemirim. O trânsito, nos trechos onde aconteceram os acidentes, já está liberado. A seguir, idoso descobre empréstimo de 47 mil reais, feito sem autorização no nome dele. É já já. A Petrobras instaurou uma comissão para investigar as causas da morte de um capixaba que inalou gás carbônico em uma plataforma em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Patrick Carlos tinha 37 anos e morava em São Mateus. Ele trabalhava como caldeireiro e estava dentro de uma sala que foi atingida por um disparo de gás. No local, aconteceu uma obra para a retirada de um piso gradeado. Patrick e um colega chegaram a receber atendimento médico, mas o capixaba não resistiu. O outro funcionário passa bem. A Petrobras diz que está prestando assistência aos familiares e apura as causas do acidente. O capixaba era casado e deixou duas filhas. Segundo a Federação Única dos Petroleiros, esse é o terceiro acidente com morte este ano em instalações da Petrobras. Ontem você viu essas imagens aqui no TN2. Traficantes invadiram e saquearam casas em Cariacica. Os moradores foram ameaçados. A nossa equipe voltou hoje cedo ao bairro onde isso aconteceu e o clima é de muito medo na região. A madrugada de terça-feira foi de tensão para os moradores do bairro Santa Rosa, em Cariacica. Uma gangue de nove homens desfilou armado por essas ruas. Fazendo provocações aos rivais, eles gritavam que eram do Morro do Quiabo. Após caminharem por alguns locais, o bando se concentrou nesta rua, a Itabira. Aqui, invadiram casas. Amedrontaram moradores. Procuraram por inimigos de facção rival que, supostamente, estariam escondidos nesses locais. Essa é a rua onde muitas casas foram invadidas aqui no bairro Santa Rosa. E para vocês verem, a rua está praticamente vazia. A gente não vê um morador por aqui. Motivo? Todos eles têm medo. Porque aqui não há horário para os ataques acontecerem. E quando o pessoal, os inimigos, a outra facção rival, vem para cá, eles não se importam com quem está na rua. E à noite, como vocês já viram no vídeo, várias casas aqui acabaram sendo invadidas. A casa é essa, onde também funciona um barzinho. Foi de dentro dela que eles levaram alimentos do freezer, eletrodomésticos, como essa caixa de som, e ainda atiaram fogo em alguns materiais. Por causa disso, ninguém fala ou comenta algo aqui. Soubemos que os moradores estão sob toque de recolher. Não se pode circular pelo bairro. Se houver a necessidade, a saída é por conta e risco. Já que, durante o tempo que estivemos no local, não vimos nenhuma viatura fazendo a ronda no bairro. Por isso, também, ninguém se sente à vontade para fazer qualquer comentário. Mas, olhando um pouquinho para as ruas do bairro, tão vazias, o recado já está dado. Olha, e diferente do que a gente viu na reportagem, a Polícia Militar diz que o policiamento segue reforçado na região. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Todo mês, o Sindicato dos Aposentados, aqui do Espírito Santo, recebe pelo menos 40 vítimas de empréstimo consignado não contratado. São pessoas que têm o nome usado por golpistas. Uma dessas vítimas viu no contra-cheque um empréstimo de 47 mil reais. Saiba agora como agir em situações como essa. Esse senhor, sem pedir, recebeu mais de 47 mil reais de empréstimo consignado. Eles ligaram para mim, falando que tinha alguém fazendo empréstimo em meu nome. Eu cheguei e falei, eu não quero esse empréstimo. Eu não vou querer esse empréstimo, porque eu não estou precisando desse empréstimo no momento. Aí ele falou assim, tudo bem, tudo bem. No outro dia, ele chegou e falou assim, o seu empréstimo já está na sua conta. Dois empréstimos de mais de 20 mil reais parcelados em 84 vezes de 700. Não pensou duas vezes. Ele foi logo procurando resolver a questão e foi atrás dos direitos. Eu não tive dúvida. Eu cheguei, peguei e devolvi. Só que tem que quem fez esse tipo de situação, que está no meu benefício, que está descontando, e eu devolvi o dinheiro de acordo com o boleto que eles me mandaram. Esse caso é um entre vários que, infelizmente, acontecem com idosos, aposentados e pensionistas. Quando vão olhar o contra-cheque, está lá o dinheiro que eles nem pediram e, é claro, as parcelas também para serem pagas. É por isso que, diariamente, esse público procura ajuda. E você de casa, se está percebendo alguma coisa errada, tem que procurar ajuda também. O Sindicato dos Aposentados, na sede, recebe todo dia esse público em busca de orientação. São mais de 10 relatos por semana. Para você ter uma ideia, terça, quarta e quinta é o dia do atendimento jurídico aqui no sindicato. De cada seis pessoas que vêm aqui, quatro pessoas são reclamantes de empréstimo consignado não reconhecido por eles. Esse advogado previdenciário é quem está cuidando do caso do senhor que recebeu os mais de 40 mil reais. Mas, deixa claro que tanto o banco que fez o empréstimo, como o INSS que aprovou, precisam explicar o que aconteceu. O que o segurado que vem sofrer esse tipo de fraude, o que ele deve fazer, primeiro, é registrar um boletim de ocorrência do ocorrido, contando como foi feito esse empréstimo, como ele descobriu, quais foram os valores depositados e também verificar junto ao site Meu INSS, o aplicativo Meu INSS, o valor que já está constando lá para ser debitado na parcela de aposentadoria que ele recebe todo mês. Então, ele vai pedir com isso o cancelamento do empréstimo junto à financeira, caso ele venha descobrir qual é a financeira. A gente tem que observar que o INSS é responsável pela aprovação e fiscalização desses empréstimos. Então, quem define se aquele empréstimo vai poder ser descontado da aposentadoria do segurado é o INSS. Ficar atento é muito importante e ir à justiça fundamental. A empresa que está vendendo o dinheiro, ou seja, está fazendo o empréstimo junto ao aposentado, ela vai ser acionada para indenizar o aposentado na ação que vai buscar a devolução em dobro de todas as parcelas que vierem a ser descontadas, ou caso ele tenha devolvido aquele valor e não tenha parcela descontada, ele pode pedir uma indenização por dano moral, pelo vazamento de dados dele, pela aprovação de um empréstimo fraudulento sem aprovação dele, sem nenhuma aprovação mediante telefonema, sem aprovação mediante contrato assinado. Contra o INSS, ele vai ter que buscar uma indenização que deveria cuidar para que esse tipo de empréstimo não fosse aprovado e houvesse esse tipo de desconto. Olha, o Sindicato dos Aposentados fica no centro de Vitória, funciona em horário comercial, anota aí o telefone para você agendar um horário e tirar dúvidas. Os aposentados e pensionistas hoje podem comprometer até 40% da renda do seu salário com empréstimos consignados e essa margem pode subir para 45%. A seguir, um projeto que previne a obesidade infantil em comunidades carentes aqui da Grande Vitória é já já. Dados da OMS apontam que no Brasil, 9% das meninas e 12% dos meninos estão bem acima do peso. Um projeto da UFIS atende hoje mais de 500 crianças em bairros da Grande Vitória para tentar mudar essa realidade. Com atividades, ensina um novo caminho a ser seguido pelos pais também. Os gêmeos Guilherme e Bianca são parceiros nas atividades do projeto de prevenção à obesidade infantil da UFIS. Os irmãos aprendem a lidar com os alimentos de forma consciente e já tem até uma hortinha em casa. Mas o bom mesmo foi desenvolver o gosto pela atividade física. Eu gosto das brincadeiras. Todas são bem legais, bem interessantes. Você chega cansada em casa? Sim. Chega suado? Sim. Guilherme perdeu 2 quilos e Bianca 4 quilos desde que entraram no projeto. A mãe dos gêmeos conta que as melhorias vão além do bem-estar do corpo. Eles passaram a ficar mais tranquilos, dormir melhor, menos estressados, alimentação melhorou bastante. Em tudo mudou bastante o comportamento, foi para melhor. Mais de 500 crianças participam do projeto distribuídas em núcleos como este aqui, nas quatro cidades da Grande Vitória. Parece brincadeira de criança, mas na verdade é a busca de uma vida adulta saudável. Como a obesidade é uma doença crônica com vários fatores, influencia também o meio que a criança vive, pois tem desertos alimentares onde essas crianças não têm acesso a alguns alimentos saudáveis, falta feiras, falta a oferta de alimentos in natura, que a gente fala, e tem uma grande influência de alimentos industrializados, com excesso de açúcar, de gordura, de sal, que impacta também na saúde das crianças e provoca também a obesidade infantil. A pesquisa é realizada entre crianças de 7 a 10 anos, que moram em bairros de periferia. São os pequenos que participam do projeto, mas eles dividem tudo o que aprendem. Como o município é um município grande, um município vulnerável, que o acesso a alguns tipos de consultas é um pouco limitado, esse projeto foi tido como uma grande oportunidade para essas crianças terem acesso a mais serviços no município. No Brasil, 9% das meninas e 12% dos meninos são obesos. A preocupação, na verdade, é com as doenças desencadeadas pelo excesso de peso. Por isso, é preciso saber como manter o equilíbrio no cardápio do dia a dia. E tem aluno do projeto que já abriu mão de alguns alimentos depois das aulas. É o caso da Sofia, que descobriu que não se sente bem quando come doce. Agora eu como morango, uva, um monte de fruta. Só não vale salada de fruta com leite condensado, né? Aí não pode. TN2 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite. Até amanhã. TN2 fica por aqui.